Brasil Produções apresenta Reginaldo Lopes G Pernambuco Jesus está no meu barco pra Jesus correr A luta é grande, mas bem maior é o seu poder As sombras se levantam, mas não conseguem Me derretuar, porque Jesus, meu bem, ao meu lado Sempre está na terra As lutas, as aprontas, o vento, e se levantar o poder de você A Deus é aquele que acaba o vento, e a tua verdade está a noite Seja com o vento da glória 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 E é por isso que Deus tem de ver Paz que me lê, por isso que Deus tem de ver O vento da glória Obrigado.